Eu sou a Margot, sou mobilizadora do PVE, nos municípios onde a Citroçuco elegeu para desenvolver o projeto. Estamos em quatro municípios de São Paulo, Matão, Serqueira César, Patânia e Tapetininga. E o nosso programa todo começou no processo de sensibilização dos principais atores que seriam envolvidos. Nós optamos por fazer uma sensibilização bem tradicional. Nós mandamos primeiro o convite para todos os atores dos municípios para participar das reuniões. Convidamos também os pais para, junto com a gente, defender esta causa, porque a gente acredita muito que a gente só faz mobilização a partir do momento que a gente acredita naquela causa que a gente está defendendo. A partir disso, então, todas as nossas ações foi com esse olhar de fazer a sensibilização das pessoas, de trazer as pessoas para discutir educação nas suas escolas, nos seus bairros e também para trazer a sua contribuição. De que forma? Da forma como esse cartaz diz aqui, começando onde a gente está buscando, com um novo olhar, uma nova possibilidade. Isso a gente tem feito ao longo desses três ciclos, estamos agora entrando no terceiro ciclo. E o resultado tem sido, assim, maravilhoso, porque as pessoas estão se engajando, estão defendendo a causa, acreditando que é possível, sim, fazer uma melhoria na educação através das nossas ações. Uma outra coisa que a gente percebeu de importante foi, a partir do momento que as pessoas estão mobilizadas e estão defendendo aquilo que elas acreditam, a gente começa a trabalhar em rede. Em rede com as demais secretarias, com os outros atores sociais do município, com os alunos. Agora estamos envolvendo também, através da empresa, os voluntários para outras ações. E, assim, dia após dia, um passo depois do outro, a gente tem conseguido mobilizar muita gente. É nisso que a gente acredita. E, assim, dia após dia, um passo depois do outro, a gente tem que fazer uma coisa que a gente tem que fazer.